Música Boa tarde, quarta-feira, 18 de abril, agora são 4 horas e 23 minutos. Acompanhe comigo que tem movimentado o noticiário de hoje. A polícia ainda procura pelo ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Wellington Magalhães, do PSDC. O ex-vereador já é considerado foragido da justiça. Ele é alvo de um mandado de prisão preventiva por ser suspeito de liderar uma quadrilha que fraudava licitações e contratos publicitários da Câmara. Os prejuízos aos cofres públicos podem passar dos 30 milhões de reais. Além dele, outras sete pessoas tiveram prisão decretada por envolvimento nos crimes de peculato, corrupção passiva, fraudes e lavagem de dinheiro. Entre os alvos está a mulher do vereador, que foi presa em casa. Os mandados são cumpridos pela Polícia Civil numa operação em parceria com o Ministério Público. O Wellington Magalhães chegou a ter o mandado suspenso em 2016 durante a investigação das irregularidades. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belo Horizonte afirma que não vai repor os ônibus incendiados na capital. Só nos últimos cinco dias foram queimados sete coletivos em BH e também na região metropolitana. O Matheus Capanema está na nossa redação e traz outros detalhes desse assunto. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, André. É isso mesmo. Segundo o Sindicato, o Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Belo Horizonte não tem condições financeiras de repor os veículos. E entre as justificativas está a falta de reajuste das tarefas. Ainda, segundo o CETRA BH, cada ônibus, cada veículo queimado ou depredado em Belo Horizonte deixa de transportar cerca de 500 usuários em média por dia. E ainda, desde 2017, 49 pessoas já foram presas por incendiar ônibus em Belo Horizonte e região metropolitana. Viu, André? Essas são as minhas informações. Obrigado, Matheus. Amanhã entra em vigor a lei que vai endurecer as penalidades para motoristas embriagados que provocarem infrações graves no trânsito. A partir desta quinta-feira, o condutor alcoolizado que causar mortes ou acidentes com feridos não vai ter direito à fiança. No caso de homicídio culposo, sem intenção de matar, a pena, que é de dois a quatro anos de prisão, passa a ser de cinco a oito anos de reclusão. Para os casos de lesão corporal grave ou gravíssima, a penalidade, que é de seis meses a dois anos de detenção, passa a ser de dois a cinco anos de prisão. Só em Minas Gerais, a embriaguez ao volante causou mais de 5.500 acidentes em 2017. 88 pessoas morreram nas ocorrências. E esses foram os destaques do noticiário. Daqui a pouquinho tem as novidades do esporte. Nada de mudar de canal, hein? Aproveite e entre nas redes sociais da PUC-TV. Vai lá, interaja com a gente e deixe seu recado. Muito obrigado pela companhia e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho